O que você poderia fazer? Porque, em relação à doação, a doação é muito formalista. Você tem que fazer por escritura pública, não pode ser por contrato de gaveta, então tem que ser feita pelo tabelão de notas. O próprio tabelão de notas, na doação, ele vai conferir se não está prejudicando, é legítima. O que seria legítimo? Os herdeiros necessários. A doação é um bom negócio. Quando você doa em vida, você foge do inventário. Agora, muitos pais fazem a doação em vida para os filhos e deixam em usufruto vitalício. Por quê? É uma forma de fugir do inventário e aquela tributação altíssima, que chega a mais de 4% em alguns estados, o ITC-MD. Então, é uma estratégia inteligente. Quando eu dou para você, eu coloco o usufruto vitalício, eu vou usar esse imóvel, eu vou alugar, eu vou emprestar, a hora que eu falecer é seu. Então, é uma estratégia de planejamento sucessório, de fugir de inventário dos filhos, dos herdeiros, do viúvo, a viúva. Mas, nesse seu caso aí, nós temos um problema. Por quê? O seu caso, essa doação, nós temos limites. A gente não pode doar 100%, teria que respeitar 50%. É onde iria atrapalhar você de ser proprietário 100%. Por isso, uma saída inteligente, uma saída estratégica, pode ser o usucapião. Como você tem a posse há muitos anos, quanto tempo de posse você tem? Nossa, então, matou. Cheque mate, né? Cheque mate. Por quê? Como você tem uma posse absurda, ela ultrapassa os 15 anos necessários para fazer o usucapião do extraordinário, nós temos 36 espécies de usucapião. Mas o usucapião, nesse caso, para não ter dor de cabeça e ganhar com facilidade, seria o usucapião do artigo 1238, judicial, não no cartório, não essa judicial. Então, seria, sim, caso de você fazer o usucapião, para que você consiga regularizar e você, sua esposa, ou só você, ter 100% do imóvel, ter a totalidade do imóvel. Seria caso de o usucapião, sim. Então, é possível fazer o usucapião no lugar da doação. É possível, sim. Perfeito. Ele só poderia doar 50% do que é dele, o seu pai. Então, o seu pai, 50%, obrigatoriamente, teria que ser respeitado aos herdeiros necessários. O único caminho de você sair fora disso é o usucapião. E por que o usucapião? Porque o usucapião é com base na posse. É com base nos direitos de posse, enunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil. É um direito autônomo, é um direito à parte, entendeu? Anota aí. Usocapião judicial. Porque o cartório, nesse caso, o extrajudicial, o usocapião extrajudicial é um novo procedimento que surgiu. Nós temos três procedimentos de usocapião. O procedimento judicial, extrajudicial e o procedimento administrativo. O extrajudicial é uma situação que não pode ter briga, é uma situação que a posse tem que ser muito bem comprovada, não pode ter direitos hereditários no meio, e é aí que pega você. Porque o usocapião, você, de certa forma, você está passando por cima dos direitos hereditários. Se faz inventário, você vai dividir com os herdeiros. Os herdeiros fazendo inventário judicial e extrajudicial, quando for registrar o formato de partida, escritura pública de inventário, vão se tornar o quê? Co-proprietários. Então você vai ter um monte de sócio. Sócio, sócio em relação ao imóvel. Como você está usando um caminho à parte, uma rua, uma estrada nova, que é a estrada da posse, conforme anunciado 492 da 5ª Jornal de Direito Civil, o caminho que você tem que usar é o judiciário. Porque o cartório, o extrajudicial, ele não vai fazer. O cartório, muitas vezes, o tabelião, o registrador, já se negam a fazer o usocapião, porque está tudo pronto. Praticamente uma doação. Quando tem herança no meio, aí complicou tudo. Eles vão orientar você fazer inventário primeiro. Não é nem o caso. Não sei nem isso que vai orientar. Não vai fazer mesmo. Mas complica tudo. Fica mais oneroso. No seu caso, não é caso de usocapião extrajudicial. Você só vai perder tempo lá, se você pega um advogado ou uma advogada que não é da área, ele não sabe fazer. Então ele vai pegar todos os documentos e vai tacar na mão do cartório. Tô, cartório, resolve aí. Depois dos três meses, o cartório vai falar, olha, desculpa, tô com os documentos de volta aqui, porque não dá pra fazer. Ou você vai bater a cara na parede de lá no cartório de imóveis, entendeu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.